Beleza mecânico na ativa? Show de bola pra vocês aí que é inscrito em nosso canal E você que não é inscrito, ok? Se inscreve aí pra poder ajudar a gente aí a continuar com o mecânicos na ativa aí No vídeo de hoje galera, eu tô com o Mercedes, motor OM924 E eu queria passar algumas dicas pra vocês sobre a questão desse reservatório de expansão Ok? Esse reservatório de expansão, ele tem uma dica muito importante, né? Que a fábrica ela fez para poder, né? Colocar no veículo E se a gente observar, ele tem aqui duas tampas, certo? Ele tem essa tampa aqui e também tem essa outra tampa aqui Eu posso chamar de tampa, sim, mas ela é uma válvula, ok? Ela é uma válvula Aqui é a tampa e bora chamar que aqui é uma válvula Se vocês observar, aqui ó, ela é mais baixa do que a válvula Porque aqui é onde a gente completa a água Se vocês observar, ela é dessa forma aqui, ó E é muito importante a gente respeitar o mínimo e o máximo desses veículos Se você retirar aqui a válvula Você pode observar que ela é diferente da tampa Veja o formato dela Ela é diferente da tampa A tampa que completa a água é dessa forma Deixa eu colocar as duas aqui pra vocês verem Aqui é a tampa e aqui é a válvula Por que que existe essa válvula? Se você observar bem direitinho, ó Existe um orifício aqui Certo? Por que que existe essa válvula no reservatório de expansão? É o seguinte O motor, ele trabalha aí com a temperatura adequada para cada veículo A fabricante aí quem vai dizer E essa pressão, ela é constante no motor, ok? Caso exceda essa pressão É por isso que existe essa válvula Essa tampa aqui mesmo Ela tem aqui 100 kPa Se você for transformar em bar Ela vai dar 1 bar Ou seja, se a pressão dentro do sistema de arrefecimento desse motor Ela tentar passar de 1 bar Aí o que acontece? A válvula, ela abre E o ar sai por aqui, ó Ou seja, vamos imaginar aí uma panela de pressão Uma panela de pressão Quando a gente observa que ela está frevendo ali no fogão Ela faz o que? Quando ela atinge aquela temperatura Ou seja, aquela pressão dentro dela O que ela faz? A válvula de cima abre Por que que acontece isso? Para não haver explosões Do mesmo jeito aqui É o reservatório de expansão desse motor que eu estou com ele E de qualquer outro motor Se essa válvula não funcionar O que pode acontecer? Pode romper uma válvula Uma válvula não, uma mangueira, certo? Pode romper aí uma espoleta Pode romper qualquer coisa na parte do motor Se a gente observar aqui Essa mangueira aqui Ela vem do radiador Porque ela é retorno do radiador Aquela que está ali Ela é retorno do cabeçote Ok? Aí fica a dica aí para vocês Aqui a tampa de completa água E aqui a válvula Ok? Você que não é inscrito em nosso canal Se inscreva aí E dá um joinha E aí Obrigado.